E como é que tá as plantações aqui no cito, isso aqui é a plantação do vizinho, tá boa né, o milho, feijão, bem nascido, não faltou chuva, aqui tá as macaxeiras, milho, feijão, ele já tá bom de decolher, quer mais feijão, já estamos colhendo esse feijão já, macaxeira, aí tem mais plantação aqui desse outro lado, vou mostrar a você. Vem ó, vem ó, pode vir, aí ali o restante da plantação, pai e meu irmão ali limpando na campinadeira, pai e meu irmão, na campinadeira. Fica bem limpinho na campinadeira. Olha aí ó, tá aqui no meu. Olha que bonito o feijão, tá aqui no meu. O feijão. Tá ali na campinadeira, como é que você limpa na campinadeira. Pai e meu irmão. E vamos dar a cabeça grande ali. O cabe, o cabe, o cabe. Não vai ter a cabeça feijão não, maciê. Vai pisar tudo. E aí E aí E aí E aí